Vamos aprender hoje a fazer um joguinho americano assim ó Fechou o olho e ele tá pronto Quer saber como é que vai ser? Então acompanha esse vídeo que eu tô te aguardando Não deixa de compartilhar, se inscrever e dar like, hein? Tô esperando por vocês, vem! Natal tá aí, né? Então a gente precisa de um vídeo meio acelerado, né? Pra gente fazer um joguinho americano Olha só que coisa fácil Gente, iniciante faz isso com o pé nas costas, tá? E você que já sabe costurar mais rápido ainda Não tem forro, tá? O forro é o próprio tecido aqui, ó É o avesso do tecido Olha só como é que ficou bacaninha Com cantinho mitrado Moleza de fazer, gente Ó, mamão com açúcar O que que você vai precisar? O tecido, gente, cortado, tá? Eu não gosto de jogo americano muito grande Em média, esse aqui, ó Deixa eu dar até a metragem que ficou pra vocês Ficou 31 por 41 É o tamanho que eu gosto de jogo americano Aquele negócio muito avantajado Eu não gosto, não, tá? Tem gente que vai 45 por 35 Eu não gosto, fica muito grande Então eu gosto desse tamanho aqui Se você quiser maior Aí você faz maior Então eu cortei um tecido, gente Pra fazer esse canto mitrado aqui Que ficou com 3,5, tá? Esse canto mitrado ficou com 3,5 Eu cortei 50 por 40 Tá? Precisamos fazer aqui a margem, gente De 1 centímetro Quem tem prática já faz na máquina tranquilamente Quem não tem, gente Olha só como é que eu faço uma margem de 1 centímetro Aqui, ó Eu pego a minha canetinha aqui Apaga com ferro Ó Marco aqui, ó 1 centímetro Na extensão dele todinha aqui, ó Já tá até marcado aqui, ó Já até marquei, ó 1 centímetro aqui Vou aqui, ó E vou fazer a marcação dele aqui, ó Pra dentro aqui, ó Gente, esse tecido é tricolime, tá? Você pode fazer com qualquer tecido Que tem uma textura mais dura Tá? Até mesmo com a sarja Fica bonita Ó Você vai marcar aqui, ó Com o dedinho aqui Pra fazer Esse cantinho aqui, ó De 1 centímetro Vai pra máquina E vai passar aqui a máquina aqui, ó Em volta dele todo Fazendo 1 centímetro Tá? Fez 1 centímetro? Bonitinho? Aí vou mostrar pra vocês O pulinho do gatinho Porque vocês precisam fazer Um cantinho desse aqui Um triângulo desse Como é que eu fiz esse triângulo, gente? Fiz 1 quadrado De 6 por 6 Ó Eu faço aqui, ó 1 quadrado Vou fazer uma coisa aqui Rápida, básica, tá, gente? Porque isso aqui é Nó mestreiro de fazer Tá? Não precisa molde Precisa nada De 6 por 6 Quando eu achar a régua Vai, né? A régua, olha, gente Na cara Ó, vou fazer aqui 1 quadrado de 6 por 6 Ó Fazer aqui, ó Fazer uma reta aqui Agora eu vou fazer aqui Um quadrado de 6 por 6, ó 6 Por 6 Aqui, ó Ó Fiz esse quadrado De 6 por 6 Cortei ele Gente, vai ter que cortar certinho, tá? Não é torto, não Senão vai ficar errado O seu canto mitrado Eu tô fazendo aqui Alavantei, né? Vocês sabem como é que eu sou Ó Cortei aqui 6 por 6 O quadrado de 6 por 6 Vou dobrar aqui, ó Ponta com ponta, ó Todas as pontinhas, ó Certinhas Aqui, ó Ó Dobrei Agora eu vou cortar aqui no meio Ó Se você preferir, gente Chega aqui com a régua Tá? Chega aqui com a régua Bota lá na pontinha Bota aqui na outra pontinha Aqui, ó Passa a linha Tá? E corta Conclusão É com esse papelzinho aqui Que você vai fazer o canto mitrado Tá? Você pode passar ele pra uma cartolina Um papel mais grosso Pra ele ter, né? Mais resistência pra você trabalhar Porque depois nós vamos fazer o cantinho mitrado Que vai ficar assim Olha só que gracinha Ó Por causa desse triângulozinho aqui Que tem 6 centímetros Tá certo? Então, ó Vou fazer aqui a barrinha aqui Que é muito mole de fazer essa barrinha Ó Vamos pra máquina E fazer essa barrinha aqui E já volto pra mostrar pra vocês Como é que a gente vai marcar O cantinho mitrado Tá? Ó A costura a gente passa bem aqui, ó Encosta aqui o calcadorzinho aqui, ó No pezinho de máquina aqui, ó E costura Pronto Pronto, gente Já fiz aqui, ó Tá? Pra dentro Agora eu vou vir aqui, ó Com a caneta Isso quando eu achar a caneta também Porque eu tô perdendo tudo hoje, gente Tá um espetáculo Tá uma maravilha Achei Ó Vou vir aqui, ó Com o meu cantinho Vou vir aqui, ó Colocar aqui certinho Aqui, ó Ó Tem que ser certinho, gente Passar uma linha Ó Vou fazer isso nos quatro cantos Você vem agora, gente E corta com a tesoura Eu vou cortar com a lâmina Mas vocês podem cortar com a tesoura Tá? Quem não tiver essa placa Não tiver nada disso Pode cortar com a tesoura Vem com a tesoura aqui e corta Eu acho mais prático aqui, ó Cortar aqui com a lâmina Ó Bota aqui em cima da linha E chama o bom, ó Tá? Mas você vem aqui com a tesoura e corta Sem problema nenhum Cortou, gente Nós vamos fazer uma costura nessas pontas Tá? Ó Chegar aqui, ó Direito com direito Vamos dobrar aqui Acertar aqui E passar aqui, gente Um pezinho de máquina Tá? Então, ó Direito com direito Ó Juntou aqui as pontinhas Certinho aqui, ó Tem que estar certinho aqui Passa aqui um pezinho de máquina Com retrocesso aqui Retrocesso aqui E você vai passar um pezinho de máquina aqui Tá bom? Pronto, gente, ó Já costurei Agora eu vou vir aqui, ó Vou desvirar aqui Empurrar o cantinho aqui Gente, cuidado Bota a tesoura aqui Não se não ser rádio do tecido, tá? Ó Aqui, ó Vem aqui pra você desvirar a ponta direitinho Ó Desvirou a ponta Você vai agora fazer uma marcação Desse cantinho mitrado Ó Tá desvirado, não tá? Agora você vai puxar aqui, ó Bem na beirinha aqui, ó Pra ele acertar direitinho E você, ó Gente, não puxa muito não Porque tecido é fogo, hein? Tecido perde a forma, hein? Cantinho mitrado Passa a mão direitinho Bonitinho Ó Aí Agora, gente Você vai vir aqui, ó Com o pontinho aqui Bem na beiradinha Igual que eu fiz aqui no outro Ó Aqui, ó E vai fechar Vai ficar com duas costuras, ó Uma costura aqui Outra costura aqui Uma bem na beirinha E a outra que foi que você fez a costurinha, ó Aqui desse lado aparece uma só Tá? Que é essa que a gente vai colocar aqui agora Mas aqui dentro ficam duas costuras, ó E aí nosso joguinho americano simples, gente Vai tá pronto Só passar essa costurinha aqui Gostaram, não gostaram? Dá like aí se você gostou Não esquece de compartilhar, se inscrever Tá bom? Fazer comentário aí Tô esperando o seu comentário E depois vou ensinar vocês a colocar Um forro aqui Pra quê? Pra que ele fique com Os dois lados usando Você pode usar esse lado e o outro Mas isso vai ser no próximo vídeo Tá bom? Tô aguardando por vocês, hein? Oi, turma Gente, como eu falei pra vocês, ó Prontinho Os quatro, tá? Joguinho americano Com o cantinho mitrado Lindo, lindo, lindo Maior facilidade de vocês fazerem, né? Agora o próximo vídeo, gente Vai ser vocês colocando aqui dentro Um forro pra gente ser dupla face Tá certo? Então aguardem Que vai ser o próximo vídeo Depois desse aqui, ó É o próximo vídeo, tá certo? Eu não sei se vai ser antes do Natal Ou depois do Natal Mas que vai ser Vai ser É isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo no coração de vocês Sarangue Um beijo